É ruim ser gordo hoje em dia porque agonizadas estão tudo fitness, né, cara? Estão tudo fitness. Bração, barriga de tanquinho. Ai, eu quero ser fitness, eu quero ser fitness. Todo mundo que você fala quer ser fitness. Estou com 33 anos, se eu morrer com 40 do tamanho de um Fusca, morro feliz. E hoje em dia tu vai no enterro de um gordo não é igual antigamente. Hoje em dia você vai no enterro de um gordo, o caixão vai num carrinho. Pô, tá sossegado de um enterro de um gordo, né, cara? Não é igual antigamente. Você pensava pra ir no enterro de um gordo, e você falava assim, não, não, eu não vou, não vou, não vou. Morria um gordo, você falava, não, eu não vou, eu não vou nessa bosta aí, não vou, não vou. Não, os caras veem que a gente é meio fortinho, já chama pra ajudar a carregar. Quando morria um gordo antigamente, tu não ficava triste, ficava bravo com o gordo. Pô, gordo lazarento, cara. Não perdeu um quilo pra morrer, filha da puta? Morreu entalado com uma coxinha, sua porra? E quando tu ia no enterro, você ia bravo, né, cara? Você ia segurando o caixão aqui, ó, às vezes o braço saltando, assim, e você que ia, ó, gordo, filha da puta. Segurando aquele caixãozão, mas parecia um container, um vagão de trem, aquela coisa. Aí você olhava na cara do gordo, na janelinha do caixão, que eu não sei por que caixão tem janela. Vão jogar terra, vai sujar o vidro, caceta. E se for um gordo que tem toque, aí fica louco lá dentro. Não, aí você olhar na cara... E o gordo, quando ele morre, ele não é um morto normal. Não, ele não é um morto normal. O gordo, quando ele morre, ele é um morto cansado. O gordo é cansado. Você olha na janela do caixão, ele tá aqui, ó. Se demorar muito pra enterrar esse diabo aí, ele vai engolir os algodão do nariz e da orelha. Ela vai engolir, olha pra ele, ó. É uma merda, senhor. Um dia eu fui no enterro de um amigo meu, chugou o gordão pra caceta, fui no enterro, tava ajudando a carregar o caixão. Eu fiquei indignado, tava tão pesado ao meu lado, que eu olhei pra viva e falei, escute, me dá ao lado do motor, só pode. Um peso do diabo, cara. Falei, ô louco, esse gordo do caixão, caralho, um gordo lazarino. Eu olhei na cara, o gordo, o gordo tava suando, cara. Uma gotona de suar, eu falei, o gordo lazarino, tu passou a noite inteira deitado? Tu não fez nada a noite inteira que eu vinha, eu tava lá. Ficou a noite inteira aqui, bem de boa, no meio das flores. Não fez nada, tá suando o porquê? O gordo não presta, não sabe usar terno, tem que enterrar de regata. Terno, 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 terno. Terno, 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 terno. Terno, 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 terno. Terno, 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 terno.